Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, amigo, possa nos envolver, nos acolher a todos, para que a nossa percepção, os nossos canais de intuição, de inspiração, estejam abertos, estejam acessíveis aos recursos que nos chegam sempre do alto, quando nos propomos a bater a porta, a buscar, para encontrar, como nos prometeu Jesus. É para mim uma alegria estar aqui mais uma vez nesta casa, entre amigos queridos, ainda mais estudando aquele que tem sido para nós, ao longo desta caminhada, um querido e um grande professor, que nos tem ensinado cada vez mais a amar a Jesus, a amar as suas lições, e a conseguirmos extrair o sumo, realmente, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta, dos textos do Evangelho, buscando esse pão da vida, de que tanto carecemos, para que a nossa alma esteja fortalecida para a caminhada. E seguindo, portanto, a sequência dos estudos aqui da casa, nos coube hoje refletir, no livro Fonte Viva, sobre o capítulo 168, cujo título em si, como é Corriqueiro em Emmanuel, já é para nós uma reflexão, entre o berço e o tumbo. A nós, aqui inseridos no processo encarnatório, convida-nos Emmanuel a pensar, de certo modo, nesse período que nos foi dado, que não sabemos ao certo, quanto tempo será. Aqui estamos, temos uma certeza, que mais cedo ou mais tarde, o momento de retornar chegará. A reflexão, portanto, que nos cabe a todos, à medida que vamos adentrando nas realidades maiores da vida, nessa vida que se expande para além desse breve intervalo de tempo, quando pensamos em termos de eternidade, nosso convite maior a partir do Espiritismo será, o que eu tenho feito desse período que me foi dado. Não sabemos muito bem quanto tempo nos falta, como dizíamos, mas podemos viver dia após dia, no sentido de realmente aproveitar esse breve espaço de tempo para consolidar conquistas duradouras, efetivamente duradouras. Então, na medida que o Espiritismo vai abrindo para nós os horizontes, abrindo para nós os horizontes do infinito, cada vez mais aquilo que parecia um tempo muito longo, muito vasto, o período de uma encarnação, nós vamos vendo, na verdade, que é algo bem breve. E sendo bem breve, e sendo também tão importante como aprendemos a ser, cada oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, quanta preparação, quanto carinho, quantos projetos, quantos sonhos, quantos corações se conjugaram para estarmos aqui mais uma vez, com aqueles que estamos, onde estamos e nas circunstâncias em que estamos. Na medida que a gente vai entendendo tudo isso, a encarnação vai ganhando um valor, uma importância, cada segundo entre o bêstio e o túmulo é, na verdade, um tesouro de valor inestimável. Aquele talento mais precioso, como estará numa mensagem de Jesus no Lar, quando perguntam ao Mestre qual seria o talismã, o grande segredo da busca e da conquista da paz, do equilíbrio, da felicidade, Jesus dirá, o talismã divino é o talismã do tempo. Esse recurso, esse talento que nos é concedido e cabe a cada um de nós, à medida que vamos ganhando consciência, aproveitar. Aproveitar a aparência, aproveitar as circunstâncias exteriores que aqui se conjugam, para realmente edificar algo que o tempo não possa levar. O tempo nos é dado para que possamos construir aquilo que um dia ele não poderá levar. Aquilo que ele, justamente por participar do processo da construção, haverá de respeitar. O tempo nos é dado para a conquista da eternidade. Essa é a dinâmica da vida e é o que o Espiritismo vai nos revelando acerca desse período que nos é dado entre o berço e o tum. Pois bem, Emmanuel escolhe, portanto, como versículo nessa mensagem, um versículo para comentar, uma fala do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Fala essa que, de certo modo, nós conhecemos hoje. é uma fala, digamos assim, muito repetida, muito divulgada, porque de um grande autor, uma fala muito similar de um grande autor, francês, um escritor, que fez uma pequenina obra, que escreveu uma pequenina obra, que ficou muito conhecida pela sua simplicidade, pela sua singeleza, mas também pela sua profundidade. estamos falando, diz o Perri, autor da obra O Pequeno Príncipe, na qual ele insere uma frase que, na verdade, é muito similar àquilo que Paulo aqui nos traz com a sua frase. Diz lá, diz o Perri, o essencial é invisível aos olhos. Mas veja só o que o apóstolo Paulo já nos dizia dois mil anos atrás. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Segunda Carta dos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Então, na verdade, percebemos que Paulo se antecipou dois mil anos a Exuperri, trazendo-nos esse conceito, ou melhor, esse convite para ver o que os nossos olhos realmente estão buscando, ou melhor, o que nós estamos buscando. como estamos enxergando a vida e como temos, a partir dessa perspectiva com a qual enxergamos a vida, pautadas as nossas buscas. Quais são as nossas metas primordiais? A que vinculamos o nosso coração? Àquilo que o tempo consome, àquilo que o tempo deteriora, ou, desde já, estamos projetando o nosso coração para a vida em eternidade. Vivemos segundo o corpo ou vivemos segundo o Espírito? Como Paulo também teve a oportunidade de dizer. Porque aqueles que vivem segundo o corpo, na definição também do apóstolo, os homens carnais, só conseguem enxergar com os olhos materiais o que está morto ou o que vai morrer. só enxergamos com esses nossos olhos aqui o que está morto ou o que vai morrer. Aquilo que realmente tem valor, aquilo que prevalece, permanece, eternidade afora, para isso precisamos desenvolver um outro tipo de olhar. E esse olhar, quem vai nos dar é o Evangelho, é a doutrina espírita. Alargar, ampliar o olhar do nosso espírito, a capacidade de enxergar para além das aparências, para além das capas e dos cenários do mundo, identificando aquilo que realmente tem valor. Porque muito daquilo que brilha e encanta os olhos, tido para o mundo como vitória ou como conquista, é, na verdade, apenas sombra e ilusão. E muito daquilo que não brilha e encanta os olhos da matéria e da carne, esconde muitas vezes a legítima vitória. Quantos não deixam o mundo enxergados como perdedores, vistos como aqueles que não conseguiram triunfar e não vêm adentrar o mundo espiritual como os grandes conquistadores. Porque conquistaram-se a si mesmos e essa conquista raros conseguem ver, raros conseguem identificar. Ao passo que quantos outros não deixam o mundo aplaudidos, exaltados, como triunfadores, como conquistadores. Têm seus nomes gravados nos anais da história, nas estátuas e na memória, muitas vezes, mas que adentram o mundo espiritual como perdedores. Por quê? A nossa visão é ainda muito pobre, muito superficial no que diz respeito às verdadeiras conquistas. para isso é preciso olhar além, é preciso atentar às coisas que não se veem, como disse aqui o apóstolo Paulo. Porque a vitória real com Jesus muitas vezes é oculta ao mundo, muitas vezes está no lado oposto àquilo que o mundo julga ser vitória. Raros olhos conseguem ver. Então, é esse treino do olhar que o Espiritismo explicando-nos o Evangelho vai nos convidar. Alargando as nossas percepções e vendo que muitas vezes o que tomaríamos num primeiro olhar por perda nós temos ali uma bênção. E muitas vezes aquilo que tomaríamos num primeiro olhar num primeiro relance por ganho nós temos ali uma perda. Porque geralmente nos fixamos no imediato, no que aquela circunstância, aquele acontecimento pode me dar de imediato naquilo que os meus sentidos conseguem captar. Mas raras vezes conseguimos estender o olhar e ver não aquilo que aquele acontecimento, aquele fato pode me tomar, mas aquilo que ele pode me trazer. Quantas vezes uma enfermidade enxergada num primeiro momento como algo, um motivo para se lamentar, quantas vezes não é ela um instrumento do despertar do Espírito? Quantas vezes não é ela que chama, que convida o Espírito a pensar um pouco além apenas dos sentidos e das necessidades do corpo, que o convida a olhar para si mesmo e começar a desenvolver melhor os atributos, as virtudes da paciência, da resignação, do conhecimento de si mesmo, da saúde em sentido mais abrangente para além simplesmente do corpo? Quantas vezes a perda da presença física de um ente querido através da morte não é para o Espírito também um grande despertar, despertando-o para a brevidade da existência, convidando-o a melhor aproveitar o tempo, a melhor aproveitar a que oportunidade de estarmos juntos, convidando-o a pensar no que acontece depois do túmulo, naquilo que os nossos olhos materiais não podem enxergar, quanto crescimento não pode sair daí para o Espírito se ele realmente se dispuser a enxergar o que está no verso de cada circunstância. Então, é essa clareza de olhar que o Evangelho de Jesus vai nos dando e é isso que o Paulo aqui está nos convidando a fazer. E Emmanuel, então, iniciando o seu comentário, diz assim, a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Porque a flor que nós admiramos, que nós nos encantamos com elas, muitas vezes, as colhemos e duram ali uma semana, duas semanas, sabe, sei lá, logo o tempo as leva, as consome. Mas, por exemplo, a lembrança do perfume daquela flor associada, por exemplo, ao presente de alguém que a me deu, essa lembrança permanece, essa lembrança prevalece. Porque adentra ou se fixa portas adentro do espírito, para além dos sentidos materiais, o cheiro, o olhar e tudo mais, ela acessa os nossos sentidos espirituais. Porque nos remete a um gesto de amor, porque nos remete a uma presença amiga, a uma pessoa que me lembro com carinho. Então, a flor passa, mas ela foi um instrumento de um outro presente, muitas vezes, e é esse presente que fica. aquilo que não era visto pelos olhos, mas que embalava aquela flor, o amor com que foi dado, o carinho com que foi dado. Isso permanece, esse perfume de amor, de gentileza, de bondade permanece. A flor era apenas um instrumento, o veículo para aquilo que realmente tinha valor. Assim com todos os presentes. Um dia passarão, mas a lembrança do gesto carinhoso, essa, é nossa. Essa é nossa por toda a eternidade. Então, o que tem mais valor? O presente dado ou o que estava oculto naquele presente? O que os olhos materiais viam ou que os olhos espirituais apenas podiam enxergar? É o que ele está dizendo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Quando vemos, ao longo da história da humanidade, nós, os seres humanos, a guerrear, a nos ferir, a nos matar, em busca desse ou daquele monumento, dessa ou daquela conquista material, qual a finalidade disso quando um dia tudo isso o tempo haverá de levar. A Roma tão exaltada, a Roma tão cantada nos versos dos poetas e tudo mais, hoje não sobra daquela Roma de outrora, senão algumas ruínas. Mas, os artistas que ali viveram, os corações que ali lutaram, sofreram, enqueceram, estes tiraram daquele cenário o verdadeiro tesouro. Nós, por tantos séculos, lutamos e brigamos pelos lugares onde Jesus pisou, viveu e morreu. Matamos-nos uns aos outros por isso, sem atentar para o verdadeiro tesouro que não está lá, mas sim em tudo aquilo que naquele cenário ele nos ensinou. O cenário passará tudo um dia se modificará, mas o verdadeiro tesouro onde está? Vibrando na alma daqueles que conceberam, daqueles que ensinaram, daqueles que criaram estes cenários e daqueles que se aproveitaram de tudo isso. Então, veja como muitas vezes nós ainda vinculamos o nosso coração, vinculamos ou nos apegamos, não há aquilo propriamente que tem valor, mas aquilo que é a capa, aquilo que foi o cenário, que foi a cobertura do que realmente tem valor, o veículo apenas. A acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco, pouco a pouco. entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. Passem-se os milênios que for, quando lá os monumentos da Grécia Antiga, Acrópole e tudo mais, forem simples lembranças ou fotografias, a memória de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de tantos outros estará bem viva, no arcabouço dos verdadeiros tesouros e patrimônios da humanidade. Por quê? Vinculados àquilo que é eterno, vinculados ou fixados, consolidados, portas adentro do Espírito, do coração de todos aqueles que participaram daquele momento, que participaram daquela história. Sócrates e Platão seguirão vivos na memória da humanidade, nos corações que com eles aprenderam. A Acrópole de Atenas um dia será simplesmente lembrança. Então, é uma reflexão interessante que nos convida a pensar como tem sido a nossa relação com as coisas aqui no mundo. Apegamos-nos a elas propriamente ditas ou àquilo que elas nos permitem realizar, construir, doar, criar. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor que ninguém vê é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos céus. A cruz àqueles tempos era um instrumento de tortura comum, muito utilizado. Mas, por que a sua lembrança permanece viva na memória da humanidade? Porque o exemplo de amor, de renúncia e de caridade que Jesus deu junto a ela, criou, deu a ela essa memória imortal. Muitos de nós nunca vimos uma cruz como aquelas de então, mas todos nós ao pensar nela logo somos remetidos a Jesus e sendo remetidos a ele ao seu amor, à sua renúncia, à sua caridade, ao seu perdão. Então, o valor não está propriamente naquela cruz na qual Jesus morreu, mas sim no sentimento com a qual ele a envolveu e isso fez daquela história, daquela cena imortal. Porque o Espírito com que o Mestre envolve, permanece, cresce e alcança cada vez mais corações. Por isso, Emmanuel segue dizendo, não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. A donos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Perdão, à mãos diferentes das tuas. O nosso próprio corpo logo será novamente no grande ciclo da natureza alimento adubo da natureza, das plantas, do solo. Tudo que momentaneamente detemos aqui, logo mais adiante seremos convidados a passar a outras mãos, a outras forças. Aquele, no entanto, que se apega ao que é transitório, que vincula o seu coração, o seu equilíbrio, a sua paz e a sua felicidade ao que é transitório, sofrerá naturalmente as consequências dessa escolha. Construirá para si uma paz, uma felicidade, uma estabilidade que são tão transitórias e frágeis como tudo que aqui no mundo detemos. Aquele, no entanto, que com consciência reconhece que tudo nos é momentaneamente emprestado para a conquista das verdadeiras propriedades, aquele, por isso mesmo, que vincula o seu coração àquilo que permanece e vibra em ritmo, em atmosfera de eternidade, esse constrói para si também uma paz, uma estabilidade duradouras, como os tesouros e as metas que busca. Uma das maiores raízes de aflição para nós aqui, no reino da materialidade, é justamente o nosso apego ao que é transitório, ao nosso apego à transitoriedade. Tentamos segurar, tentamos apertar, tentamos prender e impedir a vida aqui na matéria de seguir o seu fluxo, a eterna e incessante renovação. Gastamos uma tremenda energia, criamos enormes aflições a fim de tentar impedir os ciclos naturais da vida. O corpo envelhece, o dinheiro uma hora passa, nós seremos chamados a retornar ao mundo espiritual, mas aqueles que se apegaram a isso, quantos sofrimentos e quantas dores, mesmo lá no mundo espiritual, como se prenderam ao que aqui momentaneamente possuíam, não conseguem do lado de lá alçar voos mais altos, experimentar as sensações mais profundas da alma livre, porque aquela alma livre que carrega consigo onde quer que esteja a sua felicidade e a sua paz. Esse é um convite fundamental. Olhamos para nós hoje, daquilo que ocupa a minha mente diariamente, o que fazer uma medida, fazer um balanço, o que disso? realmente estará comigo na eternidade. Daquilo que me ocupa o coração e a mente todos os dias, o quanto daquilo realmente levarei comigo após a chamada para o retorno ao mundo espiritual. O que eu tenho cultivado em minha vida, que de fato é bagagem, é conquista para imortalidade. Porque isso é realmente viver, é reconhecer a importância desse período entre o berço e o túmulo, mas entender que vida não é isso, que aqui estamos e daqui não somos, que aqui somos impermanentes. Viver, na definição de Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. o que em mim, nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus esforços de cada dia, vibra na eternidade e segue na imortalidade. Isso é viver. Se não, estamos ainda simplesmente a existir, atendendo as necessidades transitórias, apegando-nos aquilo que um dia vamos ter de deixar e isso sempre gera sofrimento e aflição. Por isso, ele segue, usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Então, usa a tua profissão, por exemplo, os recursos monetários que ofere por meio dela para entesourar dignidade, honestidade, retidão, justiça, valores que aqui o mundo de um certo modo ainda não vê e não valoriza tanto assim, mas que logo adiante verás o verdadeiro valor de cada esforço nesse sentido. Usa o teu corpo que agora vês para embelezar o teu espírito que agora não vês. usa as tuas relações, convive, abre-se, abra-se a convivência com as pessoas que o alto te pôs ao lado, tua família, os teus relacionamentos, aproveita essa oportunidade de estar junto desses corações que agora vê, para construir para com eles laços que ainda não consegues ver em toda sua profundidade, mas que lá no mundo espiritual, eternidade afora, perceberás o valor. Como diz Jesus, usa das riquezas transitórias aqui, ele diz, usa das riquezas da injustiça para grandear amigos, amigos que nos acolherão na eternidade, ou seja, usa tudo que recebeu aqui, vibra no bem, vibra no amor e conquista simpatia de cada vez mais corações que serão eternidade afora, os seus auxiliares, os seus companheiros, aqueles que contigo caminharão, te darão força e sustentação para avançar. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, a enganosa casca dos seres e das coisas. Quantas vezes não lutamos, não brigamos e não sofremos pela casca da laranja, menosprezando o seu sumo. Quantas vezes não brigamos, não sofremos pela casca da banana, lançando a própria banana fora, menosprezando-a. Então, não nos enganemos pela casca, tudo o que aqui vemos com esses olhos é casca, busquemos ir mais além, no sumo, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Como nos diz também o benfeitor Emmanuel, em uma outra mensagem sua, no livro Fonte Viva, capítulo 42, tudo o que vivemos aqui na terra, vivemos por um pouco. Que possamos usar esse por um pouco das circunstâncias, para conquistar o muito das verdadeiras conquistas. A saúde no corpo, ainda que a tenhamos por uma encarnação inteira, é apenas por um pouco, que a utilizemos no trabalho e no bem para conquistar o muito dos valores do espírito. A enfermidade que viemos vivenciar, ainda que dure uma encarnação inteira, é por um pouco, que aproveitemos para a conquista da resignação, da humildade, da paciência. Os recursos monetários que temos, somente por um pouco, como também a ausência deles. Usemos ambas as circunstâncias para estar aí, daí, o muito do aprendizado dos valores do espírito. Os títulos que ora temos, o nome que porventura temos, o teremos apenas por um pouco. Usemos esse por um pouco, esse período que nos é dado entre o berço e o túmulo para a conquista do muito na eternidade. que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos nesta jornada. Muita paz.